Oi, gente! Hoje eu vim aqui contar pra vocês como foi a minha última etapa do processo seletivo, que foi a final interview. No final do Assessment Day, as pessoas que foram aprovadas, eles já marcam o dia da final interview. A minha estava marcada para o dia 8 de outubro e ia começar às 5 horas da manhã. Geralmente são horários bem cedos no Brasil por causa da diferença horária aqui em Dubai. Então, seria às 5 horas da manhã no Brasil, meio-dia aqui em Dubai. No anterior, eu estava de folga do trabalho, o que foi melhor pra mim, porque eu pude dormir mais cedo e me organizar pra fazer entrevista no outro dia. Essa etapa, ela é feita toda online, é um nada mais, nada menos do que uma videochamada na qual você será entrevistada pelo recrutador aqui de Dubai. Então, será só você e ele ou ela em frente à câmera. E aí eu fui dormir, eu acordei no outro dia muito cedo, era duas e meia da manhã, pra poder me arrumar. A gente tem que se arrumar da mesma forma que a gente foi pro processo seletivo presencial, ou seja, roupa social, cabelo preso, maquiagem, tudo bonitinho. E como eu tinha medo de acontecer alguma coisa, dar algum problema, algum imprevisto, então eu acordei super cedo e me arrumei. Eu acho que 4 horas eu já estava pronta, em frente ao contador, esperando. Já deixei o meu currículo do lado, coloquei um copo de água e fiquei esperando ela entrar na sala. E deu 5 horas, eu já estava muito nervosa. Gente, olha, vocês não têm noção. Essa etapa foi a que eu mais fiquei nervosa. De todas as etapas que eu fiz no Open Day Assessment Day, eu estava tranquila. Assim, claro que eu tinha um pouco de nervosismo, ansiedade é normal. Mas nada comparado à minha final interview. Eu tremia, eu suava, sabe? Antes de começar, eu fiz uma oração, pedi a Deus pra me guiar, me dar sabedoria, pra controlar o meu nervosismo e me ajudar a ter sucesso nessa entrevista, que era a minha última etapa. Era a chance que eu teria de realmente conquistar tudo que eu sempre sonhei. E, gente, eu estava muito nervosa. Muito nervosa. Olha, só Deus sabe como eu estava nervosa. Aí deu 5 horas, deu 5 e 3, 5 e 5 e nada do recrutador entrar na sala. Quando deu mais ou menos umas 5 e 7, ela entrou. Era uma mulher. Ela estava com um hijab, cacho lindo. E ela era uma muçulmana, provavelmente. Ela se apresentou, falou o nome dela. Falou que estaria ali pra fazer algumas perguntas pra mim. Perguntou se eu tinha um copo de água, um currículo tava do lado. Falou que eu não me preocupasse, que ela estava ali pra me ajudar. E se eu precisasse de um tempo pra pensar, ou se eu precisasse checar alguma coisa no meu currículo, eu podia ficar à vontade pra olhar. E aí eu fiquei um pouco mais tranquila, mas ainda estava muito tensa e nervosa, mas estava ali plena, tentando não demonstrar tanto o meu nervosismo. E aí ela fez a primeira pergunta. Eu não tinha muita experiência em ouvir outros sotaques no inglês. E o sotaque dela é muito forte. Geralmente o sotaque de árabe é muito forte. Pra quem não tem costume de ouvir, sente um pouco de dificuldade de entender. E esse era um dos meus medos na final interview, de eu não entender o entrevistador. E aí a primeira pergunta que ela fez, escuta só, foi me conte uma situação em que você teve dificuldade em manter a paciência. E olha o que eu entendi. Me conte uma situação difícil que você teve que lidar e que você conseguiu resolver. Gente, eu estava tão focada nessa pergunta que a outra entrevistadora do assessment fez. E eu estava tão nervosa que eu acabei entendendo que era essa pergunta e eu respondi errado. Pedi desculpa, né? Eu falei, ai, me desculpa, eu entendi errado. Muito educada, não, tudo bem. Aí eu falei e respondi realmente a pergunta correta que ela havia me perguntado. E depois ela foi fazendo outras perguntas. E, gente, ela não perguntou nada da minha vida pessoal. Se eu era casada, se eu era solteira, com quem que eu tinha trabalhado. Por que você quer ser comissária? Nada disso. Todas as perguntas dela foram relacionadas às minhas experiências com atendimento ao cliente. Às situações que eu vivi, que eu possivelmente vivi em trabalhos anteriores. E aí ela começou a perguntar. E algumas das perguntas foram. Me conte uma situação em que você criou um ambiente receptivo para um cliente. Como ele se sentiu? Como foi para você? Me conte uma situação em que você teve que dar uma sugestão para o seu supervisor. Como ele recebeu essa sugestão? Como você falou? Me conte uma situação em que algum colega seu de trabalho lhe contou um segredo. Como foi para você? Como ela se sentiu melhor ao ter compartilhado com você? Como você ajudou de alguma forma? Como você ajudou de alguma forma? Me conte uma situação em que você estava fazendo algo e que você influenciou outras pessoas a fazerem também. Me conte uma situação em que você teve que ser líder em uma tarefa. Por que você foi escolhida? Como foi para você? Como foi para você? E sempre ela ia perguntando isso. Tipo, para a gente falar das nossas qualidades ou algo assim. Eles nos colocam em situações que ocorreram de verdade para que a gente possa falar como é que a gente lidou com aquela situação. E a partir daí eles vão conseguir ver a nossa empatia, respeito, responsabilidade, trabalho em equipe, a nossa resiliência e todas as características que eles consideram importantes em um candidato. Conforme ela ia perguntando e eu ia respondendo, eu ia ganhando mais confiança e melhorando um pouco o meu nervosismo. Minha entrevista durou aproximadamente 50 minutos. Foi uma conversa bem longa, ela fez muitas perguntas. E como são perguntas de situações, a gente tem que contar a situação. E ela quer saber o desenrolar da história, né? Então, isso acaba levando tempo. E aí, no final, ela perguntou se eu tinha alguma dúvida. Perguntou se eu estava disposta a servir bebida alcoólica. Eles sempre perguntam isso porque a gente trabalha na aeronave servindo bebida alcoólica e tem alguns países que não é permitido fazer esse trabalho. E ela perguntou se eu já tinha sido modelo. Eu não sei, na verdade, porque que eles fazem esse tipo de pergunta. Várias meninas já falaram que eles fazem essa pergunta. Eu não sei se é por causa dos trabalhos com business que eles têm, né? De vir para campanhas, não sei. Mas enfim, ela fez essas perguntas no final. E falou que o resultado iria sair de 3 a 6 semanas. E aí, no final, ela perguntou se eu tinha alguma dúvida. Eu falei que não. E aí, eu agradeci a atenção. Agradeci por ela ter sido tão gentil comigo. Porque ela realmente foi gentil e atenciosa. E me ajudou a ficar mais calma. E então, terminamos a entrevista. Quando terminou, cara? Olha, foi como se eu tivesse tirado, assim, um peso de cima de mim. De toda a pressão que estava. Eu saí daquela cadeira. Eu fui para o meu quarto. Eu me deitei. E eu finalmente respirei. E eu agradeci a Deus por ter feito. Por ter conseguido. Agora, eu iria realmente esperar o meu resultado final. Aí, quando foi no dia seguinte, no dia 9, eu recebo o e-mail da Latam. Falando que eu tinha sido aprovada na primeira fase. E convidando para a segunda etapa. Que seria uma entrevista por vídeo. E aí, me preparei de novo no outro dia. Acordei cedo. Me vesti da mesma forma. Armei meu cabelo, maquiagem e tudo. E fui fazer a etapa de vídeo da Latam. Mas sabe quando você vai fazer uma coisa que você não está tão empenhada. E que você não se preparou tanto. Porque eu estava tão confiante na Emirates. Que além de ser a que eu queria. Foi a que eu realmente me preparei. Que eu fiz a da Latam. Mas para não meio que perder a oportunidade. Mas eu não me preparei. Não coloquei muito empenho em fazer. Mas vamos fazer, né? Diferente da Emirates. Não é assim uma entrevista ao vivo, cara a cara. São... Eram três vídeos que você tinha que gravar. Iriam aparecer as perguntas. E ia começar o vídeo e você tinha que responder gravando. E as três perguntas eu lembro que a primeira era me fale sobre você. A segunda era em inglês. Que era quais as responsabilidades do comissário. E a terceira, eu não tenho certeza. Mas eu acho que era me conte uma situação que você não conseguiu resolver o problema de um cliente. E aí a primeira pergunta foi tranquilo. Porque eu já parou no tempo para a seleção. Então eu já sabia que uma hora ou outra alguma empresa poderia perguntar. Essa famosa pergunta me fale sobre você. Daí eu respondi tranquilamente. A do inglês das responsabilidades do comissário. Eu também respondi. Normalmente foi tranquilo para mim. Mas quando chegou na pergunta. Me fale uma situação que você não conseguiu resolver um problema do cliente. Eu simplesmente travei. Porque eu não conseguia lembrar uma situação que eu não consegui resolver. Todas as situações que eu vivi com o cliente. Assim, a maioria delas eu consegui resolver. E naquela hora, como o vídeo já tinha começado. Eu não tinha nem tempo de parar e pensar na situação. Tipo, se eu já tinha vivido essa experiência. Cara, eu caguei o vídeo. Sabe o que é cagar o vídeo? Eu fiquei parada assim. Eu comecei a tentar buscar uma história, sabe? Não consegui. E aí eu fui lá e fechei o vídeo. Eu disse, pronto. A minha última esperança é a Emirates mesmo. E aí, beleza. Fiz, terminei. E segui a minha semana naquela expectativa do resultado da Emirates. E eu preciso contar algo pra vocês que eu acho muito relevante que aconteceu comigo. Eu e o meu esposo, a gente só morava junto. A gente não era casado no papel. Mas não porque a gente não ligasse pra isso. Porque desde que a gente foi morar junto, que a gente queria casar, fazer tudo bonitinho. Só que por falta de financeiro, a gente não conseguiu. E a gente sabia que eu sendo aprovada na Emirates, a gente tinha que casar pra que ele pudesse vir pra cá. E aí, a gente começou, eu comecei a fazer o processo da Emirates e começou a bater aquele medo. Porque a gente tinha que casar antes de eu conseguir embarcar pra Dubai. E aí, quando eu fiz a minha final interview, a gente falou assim, Vamos marcar a data do nosso casamento e vamos ter fé que você passando, você só vai embarcar depois que a gente tiver casado. E aí, quando eu fiz a minha final interview, alguns dias depois, a gente foi no cartório marcar a data do casamento. Eu tava, assim, muito certa ainda no meu coração de que eu ia conseguir passar. Mesmo eu me autocriticando, depois que passa a seleção, você começa a pensar nas coisas que você falou, nas coisas que você poderia ter falado melhor. Ah, eu poderia ter falado isso, eu não falei. Ah, eu poderia ter falado aquilo, eu não falei. Ah, eu cometi tal erro e tal. Porque é normal, no nervosismo, você nunca vai conseguir ser perfeita, ser 100%. Na verdade, você nunca vai conseguir ser 100%, ainda mais numa situação que você está ali sob pressão. E aí, eu começava a me avaliar e ficava colocando defeitos na minha performance. Mas depois, quando eu analisava no geral, eu pensava, não, mas eu fui bem. Eu respondi tudo certinho, bastante experiência, eu consegui mostrar todas as minhas qualidades de acordo com as situações que ela ia me perguntando. Então, eu vou continuar acreditando e tendo fé em Deus que eu vou conseguir. E o meu esposo sempre me dando força, falando, ai amor, você respondeu como? Aí eu falava, respondia assim, assim, ele disse, cara, você já passou. Você foi muito bem, sabe? Eu contando para ele como que foi. Porque ele estava dormindo. Ele estava dormindo quando eu fiz a seleção. Como foi bem cedo, foi até melhor. Porque foi assim, ficou bem tranquilo. Eu fiquei mais à vontade em casa. E a gente foi no cartório, né, marcar o casamento. Quando a gente chegou lá, a gente fez de tudo para tentar marcar o mais próximo possível. Mas a data mais próxima era para um mês depois, no dia 7 de novembro. E eu tinha ouvido histórias de meninas que quando a Emirates ligava para anunciar o resultado, tipo, muitas embarcavam com 10 dias, 15 dias. E aí eu fiquei louca porque, além de ter que dar tempo de casar, ainda tem a parte burocrática. Quando você vai sair do país, já é algumas coisinhas. E quando você é casado, então, tem muita coisa de documentação que você tem que resolver para poder você conseguir colocar seu esposo ou sua esposa no benefício da passagem. Para você conseguir atualizar no sistema. E aí você conseguir levar ele depois. Então, assim, são várias coisas. E eu precisava de tempo para resolver tudo isso. E a gente começou a orar e pedir a Deus que fosse da vontade dele que eu passasse. E se eu passasse, que desse tempo de fazer tudo que eu tinha para fazer. E a gente foi, marcou para o dia 7, o casamento de novembro. E aí os dias foram passando. Ela tinha falado que o resultado ia sair de 3 a 6 semanas. Mas todo dia eu olhava o meu status no portal. No portal lá da Emirates, o seu status, ele vai mudando conforme você vai fazendo as etapas. E quando eu fiz a final interview, com 3 dias depois, ele mudou para interview complete. Eu tinha lido em alguns blogs que isso é um ótimo sinal. Não é nada concreto. Não é nada certo. Mas dizem que quando você tem o status mudado para interview complete, isso significa que você será aprovada. Quando eu vi isso, eu já fiquei... Meu Deus, eu não acredito. Será que vai dar certo mesmo? Aí passou o terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia. No sétimo dia, com exatamente uma semana depois, eu acordo. Eu vou abrir o portal e eu encontro lá. Esse status quer dizer que você foi aprovada e que você receberá a sua Golden Call logo. Gente, olha, eu não consigo expressar, assim, em palavras a emoção que eu senti naquele momento. Eu levantei da minha cama, eu pulei, eu gritei, eu chorei, eu me ajoelhei, eu agradeci a Deus. Eu liguei para o meu esposo e eu não falei para ninguém. Só ele sabia e uma amiga minha. E eu ainda assim estava em choque, mas eu queria, eu só iria ter a certeza quando eu recebesse a minha Golden Call. E eu estava no grupo das meninas que estavam na final interview e algumas delas que fizeram antes de minha entrevista já estavam recebendo resultado. E elas falaram, olha, quando seu status mudar, você vai receber a ligação um dia depois. Quando foi no outro dia, no dia 15 de outubro, de manhã cedo, eu fui dormir na expectativa dessa ligação. E quando foi 6h58, eu não esqueci dessa hora. E quando eu vejo o meu celular tocando, eu acordo com o meu celular tocando e eu vejo lá, mais 971. Código aqui de Dubai, cara, eu atendi assim com voz de sono e eu estava tremendo. Rapaz, e ele falou, eu falo com Vanessa. Aí eu falei, sim. Aí ele falou, eu te acordei. Eu falei, sim, mas não tem problema. Aí ele falou, por causa do fuso horário, eu entendo. Tudo bem? Aí eu falei, tudo bem. Aí ele começou a enrolar, né? Tipo, como é que tá o clima aí no Brasil? Aí eu falei, ai, tá bem calor. E eu, cara, fala logo. E aí ele falou, eu tô ligando em nome da Emirates pra te dar os parabéns que você foi aprovada no processo seletivo. E nós estamos ansiosos pra te receber aqui em Dubai, pra te conhecer. E, gente, olha, foi muito emocionante. Demais. E aí eu disse, obrigada, obrigada. E, tipo, mesmo já sabendo do resultado, mesmo eu tendo visto no portal antes, você receber a ligação. Você ouvir, cara, é totalmente diferente. Você pegar a Golden Call, que é a ligação que você mais esperou na sua vida. Olha, é muito, muito incrível. E aí ele falou, vamos marcar a sua date of joining, que é a data de você viajar, a sua passagem pra vir pra Dubai. Aí eu falei, sim. Ele falou, vamos falar algumas coisas burocráticas aqui. Aí ele começou a falar, aí ele perguntou se eu precisaria de aviso prévio. Eu falei que precisaria de 30 dias, porque eu queria cumprir o aviso lá no meu trabalho. E falei também que eu ia casar e que eu tava com a data marcada pro dia 7 de novembro. Gente, a reação dele, assim, foi incrível. Ele falou, parabéns, parabéns pelo casamento. Então, vamos marcar a sua date of joining pra o dia 4 de dezembro. Gente, eu nem precisei pedir, cara, pra ter mais tempo pra resolver as minhas coisas, pra poder fazer o meu casamento, pra poder cumprir o meu aviso prévio. Cara, eu nem precisei pedir, porque eu tava disposta a pedir e associar com a empresa. E eles foram incríveis, sabe? Eles super entenderam. E ele mesmo já colocou a data da minha passagem pra dois meses depois, pra eu ter tempo de conseguir resolver tudo. Deus é incrível. E a empresa também, ela entende que você tá saindo do seu país, você tá deixando uma vida que você construiu ali. E você precisa de tempo pra você se organizar e pra você conseguir embarcar. E aí, ele ainda disse assim, não, vamos deixar então pro dia 12. Aí eu falei, perfeito, tipo, melhor ainda, cara. E aí, gente, olha, Deus, ele é incrível. Quando a gente entrega as coisas nas mãos de Deus, ele faz acontecer, ele faz tudo ser perfeito. E foi exatamente o que eu fiz, eu não tenho palavras pra agradecer o cuidado de Deus na minha vida. Tudo que ele tem feito por mim durante todo esse tempo. E aí, ficou marcado pro dia 12 e foi só alegria nesse dia, sabe? Aí eu liguei pro Pedro, liguei pra minha mãe, eu avisei pra todo mundo, pra minhas amigas. Eu sempre falava com Deus assim, meu Deus, se não for da tua vontade, tira esse sonho do meu coração. Porque a certeza que eu tinha, que eu iria conseguir, era porque o meu sonho estava lá. E se Deus tivesse um outro plano pra minha vida, com certeza ele substituiria esse sonho por uma outra coisa no meu coração. Ele faria com que eu sonhasse os planos dele. Porque eu estava disposta a fazer o que ele tinha pra minha vida, não o que eu queria. Embora eu quisesse muito, embora eu sonhasse muito, embora fosse tipo tudo que eu mais quisesse assim na minha vida, era ser comissária. Eu ainda orava pedindo pra que Deus fizesse a vontade dele na minha vida. E aí, ele realmente fez a vontade dele na minha vida, os planos dele pra mim coincidiram com os meus planos, e eu não poderia ser mais grata. E vocês não vão acreditar, depois que eu recebi a minha Golden Call, eu recebo um e-mail da Latam dizendo que eu fui aprovada pra terceira etapa do processo seletivo presencial. Gente, vocês tem noção, eu baguncei o terceiro vídeo daquela pergunta, e mesmo assim eu fui aprovada. Eu creio que é porque as outras duas perguntas eu respondi tão bem, que aí eles meio que ignoraram a pergunta que eu fui mal. Mas aí quando eu recebi esse e-mail, eu já tinha passado na Emirates, e aí eu não dei continuidade mais no processo. E assim, Deus, ele não realiza um sonho pela metade, ele realiza um sonho por completo. Porque além de sonhar ser comissário também, sonhava em vir trabalhar aqui na Emirates. E aí, ele escolheu o que fosse melhor pra mim, e o melhor pra mim foi estar aqui. E Deus que escolheu entre as duas companhias aéreas que eu estava fazendo o processo seletivo, ele me colocou na melhor. E eu quero finalizar dizendo pra vocês, não coloquem limites nos seus sonhos, mas coloque toda a sua fé e toda a sua esperança em Deus, que é capaz de realizar os sonhos mais impossíveis e mais profundos do nosso coração. Eu nunca vou esquecer das vezes em que eu me ajoelhei no chão do meu quarto e orava a Deus pedindo pra ele mudar a minha história. Eu nunca vou esquecer das dificuldades que eu enfrentei de todas as vezes que eu pensei em desistir, mas que eu nunca desisti. Eu trabalhei como operadora de telemarketing por três anos, eu passei por duas empresas. E quem me conhece sabe o quanto eu não era feliz nesse emprego. Eu sou muito grata por tudo que eu vivi lá, por todo o conhecimento adquirido, por toda a experiência, porque tudo me ajudou a construir quem eu sou hoje e inclusive me ajudou a chegar até aqui. Mas eu não era feliz. Quantas e quantas vezes eu saí da minha casa, eu peguei um ônibus e eu ia em pensamento profetizando sobre a minha vida. Eu falava assim em pensamento, Jesus, eu profetizo sobre a minha vida que isso aqui tá acabando. Eu tenho fé em Deus que isso aqui tá acabando, que o Senhor vai me colocar num lugar de honra. Porque o Senhor sabe do meu esforço, o Senhor sabe tudo que eu tenho feito e eu nunca deixei de acreditar em Ti, Pai. Eu sempre acreditei, independente das minhas circunstâncias, eu sempre acreditei que o Senhor iria realizar o meu sonho. E Ele realizou, porque Deus, Ele é fiel. Ele honra a nossa fé. Eu quero dizer pra você que a sua situação atual não determina onde você pode chegar. Eu fui gassonete, recepcionista, operadora de telemarketing e hoje eu sou comissária de uma das maiores companhias aéreas do mundo. Hoje eu tô vivendo em Dubai. E eu sempre sonhei em sair do Brasil, eu sempre quis ter uma experiência no exterior. Eu sempre sonhava em fazer um intercâmbio, mas eu nunca tive condições financeiras pra isso. Eu sonhava em viver num país que eu pudesse falar inglês todo o tempo, porque eu sempre amei falar inglês. E Deus, quando Ele realiza um sonho, Ele realiza por completo. Ele me tornou comissária em uma das maiores companhias aéreas do mundo. Me trouxe pra viver em um país de primeiro mundo e construiu a minha história. E eu não tenho palavras pra agradecer a misericórdia e o amor de Deus sobre a minha vida. Foi tudo perfeito. E espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha ajudado vocês que estão se preparando. Eu tô com várias ideias para os próximos vídeos. E eu vou trazer mais conteúdo que vai acrescentar na vida de vocês. Principalmente vocês que estão se preparando pra um dia estar aqui. E é isso. Que Deus abençoe a vida de vocês. Que vocês nunca percam a fé. Continuem buscando que Deus vai realizar o sonho de vocês. E quem sabe a gente se encontre aqui em Dubai. Muito obrigada pra quem assistiu até aqui. E se vocês tiverem ideias de vídeos. Tiverem curiosidades, algum assunto. Pode deixar aqui nos comentários. Ou me manda lá no direct no Instagram. Que eu vou gravar pra vocês. Muito obrigada. E até a próxima. Tchau, tchau.